A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São temas que interessam a todos os operadores do direito, mas também que interessam a toda a sociedade brasileira. Portanto, todos estão convidados a participar e acompanhar, então, o nosso programa. Lembrando que as nossas edições anteriores, que têm palestrantes maravilhosos, também estão disponíveis no nosso canal do YouTube e que você poderá acessar a qualquer momento. Mas o nosso tema de hoje é um tema muito importante e que vem sendo muito debatido na nossa sociedade, nas empresas e também na administração pública. Nós vamos receber também um convidado muito preparado nesse assunto. Nós vamos receber hoje o doutor Macial Coelho. Doutor Macial, que é chefe do Ministério Público Federal em Alagoas, que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas em Ciências Criminais, mas que especialmente tem a preparação em gestão de pessoas. Na verdade, especialista, então, na temática em gestão e liderança de pessoas. Nosso convidado também participa do projeto Leader Coach do Ministério Público Federal e que tem, então, uma grande preocupação com a liderança. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a liderança na nova administração pública. Mas para entender o que significa essa liderança na nova administração pública e o que significa ser um líder nesse contexto de gestão pública. Doutor Macial, seja bem-vindo à nossa entrevista de hoje e obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do Empauta. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Fernanda. É uma satisfação estar aqui. E aproveito para parabenizá-la à frente dos trabalhos do CNMP, dessa importantíssima unidade, unidade de capacitação. E estamos à disposição. Vamos, pretendo ter esse papo gostoso sobre liderança, sobre gestão de pessoas, algo que cada vez mais se faz necessário no serviço público. E, doutor Macial, quando a gente fala de liderança na nova administração pública, o que significa essa nova administração pública? E aqui, para contextualizarmos, você debate muito no Congresso Nacional e tem lá a reforma administrativa, as mudanças tecnológicas na administração pública acontecem todos os dias, as carreiras vivem conflitos e discussões o tempo todo. Mas o que significa essa nova administração pública? A partir daí, o que significa ter liderança nesse contexto? Perfeito. O que temos notado, já de alguns anos para cá, é uma espécie de aproximação entre a seara pública e a seara privada. Essa aproximação se dá em diversas facetas. Por exemplo, os níveis de remuneração, que outrora eram diferenciados, hoje estão mais próximos. Existem também os fins das regalias, que eram muito criticados no serviço público. Isso já é coisa do passado, já praticamente não existe. A gente já vê propostas de adoção de índice de produtividade na administração pública, inclusive ligadas à remuneração. Um outro ponto que foi muito, muito alterado e praticamente se igualou os regimes, foram na temática da previdência, com essa série de reformas da previdência. Então, todas essas mudanças que vão ano a ano, reforma após reforma, que vossa excelência professora de direito administrativo conhece tão bem, estão fazendo com que o serviço público se aproxime do serviço privado. E isso faz também com que essa temática da liderança, que já era muito trabalhada na seara privada, venha com tudo para o serviço público. E qual é a grande mudança nessa nova cara da administração pública? A mudança é que se deixa de ter aquele líder que a gente se acostumava a ver, tão ligado a dar o comando, aquela coisa hierarquizada, controladora, que tinha como a sua equipe como mera executora, e passa agora a ter mais um foco na equipe, uma liderança mais humanizada, mais desenvolvedora de pessoas, mais democrática também. A equipe agora não é mais vista como só executora, mas como verdadeiros consultores. a habilidade da comunicação do líder é cada vez mais valorizada, a autonomia dos liderados, a delegação é cada vez mais utilizada, empatia, propósito. Então, especialmente essas novas gerações que estão chegando ao mercado de trabalho, elas têm muita ligação com o propósito. Olha, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu posso fazer com a minha vida? E isso é até bom, porque o serviço público tem, na essência, um propósito muito bom. Todas as organizações, vai bem dizer, do serviço público, elas têm um propósito muito claro ao cidadão de atender a sociedade. Então, eu acho que essa nova administração pública e essa nova liderança estão vindo para ficar. E, na verdade, o dever de eficiência, né, Antônio Marcial, da gestão pública, ele sempre existiu, mas ele existia no papel e hoje ele precisa cada vez mais sair desse papel e mudar a nossa realidade. E para que a gente tenha uma administração pública eficiente, os nossos servidores precisam participar de verdade da produção desse resultado. Eles não podem ser meros executores, porque com um mero executor, nós não teremos um bom resultado de eficiência, né? Eu sempre digo que, entre aspas, é vestir a camisa, né? Participar de verdade daquele projeto. E isso é muito importante que os servidores públicos incorporem também essa forma, né? E para que isso aconteça, a liderança é fundamental. É a liderança nesse sentido de dar autonomia, dar liberdade, delegar tarefas. Então, são várias questões que precisam estar presentes nessa liderança nova, nessa liderança com esse formato de participantes. Mas, quando nós falamos dessa liderança, Tomacel, tem uma questão. Sujeito nasce líder ou sujeito pode se tornar um líder? É possível se preparar para exercer essa liderança dentro da administração pública? Nós sabemos que, muitas vezes, a ascensão das chefias, nem sempre elas são qualificadas pela capacidade de liderar. E isso é um desafio. Mas, então, essa liderança, a gente aprende? Quer dizer, o chefe, que ainda que venha pela hierarquia, ele pode aprender tão bem? Como o senhor enxerga isso? Ótima pergunta, doutor. E é bastante clássica, inclusive. É uma dúvida, né? Olha, como eu acho, eu creio que eu não tenho as habilidades, eu posso me tornar um líder ou devo desistir desse caminho? Bom, como em todas as áreas do conhecimento humano, e aí você pensa na música, nos esportes, na leitura, na comunicação, nós temos a... Já se conhece que a gente tem uma... Inclusive, se chama teoria das múltiplas inteligências, né? Há pessoas, ou seja, que nascem, sim, com um talento, uma queda, uma natural facilidade para uma ou outra atividade. E, nessa área da liderança, não poderia ser diferente. Há pessoas que têm uma propensão, por exemplo, de comunicação, de empatia, de inteligência emocional, que são bons caracteres de líderes. Todavia, isso não quer dizer de modo nenhum de que isso não possa ser trabalhado, que isso não possa ser aprendido. Muito pelo contrário. Cada vez mais, a gente vive a era do conhecimento, a era do que se diz do aprendizado contínuo, não é? Que, antigamente, doutora Fernanda, a gente tinha... Tinha o costume, a sociedade tinha o costume de fazer uma faculdade ou ter uma carreira, uma profissão, e ficar por ela por todo o resto da vida, sem necessariamente se precisar de uma grande atualização. Hoje, isso não existe mais. Esse processo de atualização é contínuo. Nosso conhecimento logo se torna obsoleto. Basta ver o que fazíamos há 10 anos, há 20 anos atrás, como tudo hoje mudou, é diferente, exigem novas capacidades, o próprio conhecimento humano ampliando as barreiras, as barreiras de tempo e espaço caindo. Então, e nesse sentido do aprendizado contínuo, é interessante que nos concursos públicos, em geral, ainda não se é exigida uma formação ou um conhecimento a respeito de desenvolvimento de pessoas, de gestão, de liderança. Mas eu creio que isso tende a mudar. Eu digo pelos meus próprios exemplos, eu tive a oportunidade de ser juiz de direito e depois no Ministério Público Federal. No primeiro dia que sentei na cadeira lá no fórum e depois na unidade do Ministério Público Federal, os grandes problemas que apareceram naquele primeiro dia não eram problemas necessariamente jurídicos, muito mais de relacionamento de pessoas, de questões a serem resolvidas desde as pequenas como uma férias, um ajuste e outras maiores. Então, são questões que é do dia a dia de quem é colocado num cargo de liderança e, às vezes, sem a preparação para ser o líder daquela equipe. E tem que ser feito. A equipe vai precisar de um líder ou que não seja um líder, mas que seja um chefe. e isso vai ter todas as consequências boas ou não de uma gestão que ali se inicia. Eu sempre digo que o resultado de uma equipe depende muito da forma como ela é liderada, da forma como ela é comandada. Se você souber aproveitar a habilidade de cada um para o papel certo na atividade certa, quer dizer, o resultado vai ser muito melhor. Então, eu acho que é importante que o líder tenha essa percepção, de como cada um se comporta da equipe e como você pode ter o melhor aproveitamento de cada membro dessa equipe. E é preciso muito estar com os olhos atentos, com o coração aberto para que você possa fazer efetivamente essa percepção. Acho que isso é fundamental. Agora, doutor Marcial, então é possível se preparar. Sem dúvida alguma nós estamos em constante atualização, em constante estudo, em constante aprofundamento e direcionamento. E é indispensável que se pense também nessa liderança. Eu já disse isso em muitas oportunidades e volto aqui a colocar que muitas vezes, seja na carreira da magistratura, seja na carreira do Ministério Público e ensino para esse grupo de estudantes há muito tempo, eu tenho a percepção que muito se preocupa com o que vai cair no concurso de verdade, direito civil, direito penal, direito administrativo, processo e assim por diante. E quando o nosso candidato passa no concurso e assume uma unidade, seja do Poder Judiciário ou do Ministério Público, ninguém contou para ele que ele tinha uma unidade para administrar. Parece que não prepararam, na verdade, o concurso não deu a ele isso e quando ele entra, por mais que tenha o curso do vitaliciamento, por mais que tenha uma preparação, ele não tem a dimensão da unidade que ele vai administrar. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque é como o senhor disse, nós temos problemas pequenos, que é umas férias atrasadas, mas nós temos problemas de relacionamento que são gigantes naquela unidade ou até de atendimento à população, que causam danos à prestação da atividade e isso preocupa muito. Então, por isso, esse papel de liderança, de gestor público eficiente, de comandar equipes, ela é muito importante. Mas, doutor Marcial, se a gente fosse pensar assim, numa boa liderança, quais são os pontos que o senhor alerta, assim, dizer assim, olha, para ser um bom líder, você precisa pensar nisso, nisso, nisso e nisso. Dá para a gente apontar, assim, os principais aspectos de uma boa liderança? Certo. Vamos lá, focar nos principais, porque a temática da liderança é bem ampla, mas, primeiro, gostar de pessoas. O exercício da liderança é um exercício de relacionamento humano, é um contínuo exercício de relacionamento humano. E, como a senhora falou agora há pouco, as pessoas assumem um cargo, no outro dia, têm que lidar com a sua equipe, com os colegas, os pares, e com a população, com o público, o usuário do serviço público. E, muitas vezes, as pessoas estão, não foram preparadas com esse pré-requisito, esse básico, esse básico do relacionamento social, de gostar de estar com pessoas, de praticar esse exercício de estar em relacionamento, no exercício do relacionamento. E, junto com eles, falo gostei de pessoas, comunicação, lidar com gente é, basicamente, se comunicar. Atualmente, há vários cursos nesse sentido, cresce, por exemplo, de importância temáticas como comunicação não violenta, escutativa. Então, isso tudo para fortalecer esses caracteres. Creio, também, que um bom gestor, agora, numa visão mais pragmática, ele é aquela pessoa que leva à equipe uma visão de futuro, ele é aquela pessoa que coloca o ponto lá na frente e diz, olha, aqui a gente vai. Ele traça o caminho do ponto A para o B e diz, olha, equipe, a gente precisa chegar aqui. E, claro, ele tem que dar o exemplo disso acontecer, de fazer isso acontecer, de criar essa ponte. O que a gente nota, às vezes, é muitas equipes até desmotivadas, desanimadas, muitas vezes, especialmente no serviço público, porque, no final das contas, elas não têm uma meta, uma tarefa, uma visão de futuro até do que do que o seu dia-a-dia pode fazer, inclusive, no aspecto do bem da sociedade, o que pode gerar para a sociedade. E, por fim, eu destacaria, doutora Fernanda, eu acho que um líder tem que gostar de mudanças. Ele não pode ser uma pessoa avessa à mudança. Por quê? Porque o exercício da liderança implica em estar instigando a equipe, lançando novos desafios, subindo sempre um pouquinho mais a barra, o limite, ele não pode ser uma pessoa, ou ele ou ela, não pode ser uma pessoa que se acostume muito com as coisas estão, porque isso tende a um marasmo da equipe, isso tende a uma queda de desempenho. Então, acho que é papel do líder estar sempre empurrando um pouco e nisso vem um processo de mudança embutida. E, na verdade, quando nós falamos de processo de mudança, doutor Marcel, tem uma questão muito importante, porque, quando nós estamos na zona de conforto, a mudança bagunça as coisas, a mudança retira as coisas do lugar. É fato que, em seguida, as coisas se reacomodam novamente e vão novamente desenvolvendo suas atividades, mas a mudança, ela gera gasto de energia, seja pelo líder, seja pela equipe. Então, a mudança, ela tem que ter, na verdade, motivação, tem que ter desejo, tem que ter vários elementos do ser humano para que elas aconteçam e produzam efeitos positivos naquela relação, naquele trabalho, naquele resultado. Mas, quando nós falamos, então, dessa liderança ou dessa boa liderança, observando, então, a questão, e eu queria só abrir um parêntese, sobre a questão da comunicação, Tomacial. Na verdade, a gente vê muito nas pessoas aquele medo terrível de falar em público e esse é um desafio, porque, para quem atua, por exemplo, como operador do direito ou em inúmeras empresas e em inúmeras entidades públicas, o se comunicar em público é fundamental. Então, essa comunicação do medo de falar em público, depois você tem a questão da comunicação, na verdade, de forma clara, que muitas vezes um líder ou um gestor público não consegue dar os comandos de forma clara. Então, a gente percebe que na comunicação tem vários desdobramentos, mas essa não é a única dificuldade, esse não é o único desafio que um líder tem. Se a gente pudesse apontar, Tomacial, quais são as dificuldades que o cidadão ou o servidor público ou o gestor público tem para exercer essa liderança? Eu digo que não só para com as suas dificuldades, mas também com as dificuldades com que ele encontra pela frente, porque a gente vê, por exemplo, dificuldades estruturais, muitas vezes, dificuldades no próprio equipe que ele tem, que às vezes é deficitária. Então, para ser um líder, ele tem dificuldades, ele tem barreiras. Quais são as dificuldades que o senhor aponta nesse momento dessa gestão pública de hoje, que passa, na verdade, por uma mudança muito grande no sistema presencial para o sistema tecnológico e que isso traz, na verdade, desafios novos? Ótimo. Essa pergunta é ótima porque nos dá a oportunidade de falar, doutora Fernanda, sobre, vamos chamar assim, a não romantização também da liderança. O exercício da liderança, ele definitivamente, ele não é fácil. Não vai ser, eu digo, eu costumo brincar assim, não vai ser um passeio no parque, não vai trazer só luz e bons momentos, não. Primeiro, ser um bom líder vai exigir tempo. A gente falou agora há pouco de relacionamento humano, de comunicação, de estabelecer metas, etc., de mudanças. Isso, claro, vai consumir tempo, para que você esteja perto efetivamente da sua equipe, apoiando-a no que cada um dos integrantes precisa, traçando aquele mapa do que vai, do que cada um vai precisar, ou em cada cadeira, cada um vai precisar sentar, vai precisar de tempo. Estando nessa posição, o líder, inegavelmente, vai assumir riscos. É uma posição que você vai, vai estar na chuva para se molhar mesmo, você vai poder fracassar, você, nesse exercício de relacionamento humano, você várias vezes vai ter que mediar conflitos, isso é muito comum em equipes, e o que não é necessariamente ruim, os conflitos muitas vezes promovem, quase sempre, eu até diria, quando eles bem solucionados, eles promovem um crescimento da equipe, como um todo, um crescimento do trabalho. Muitas vezes, o líder já vai ter que antever o conflito e se posicionar para resolver aquele problema. O líder vai ter que fazer um exercício que é para nós brasileiros, de um modo geral, é muito difícil, que é o quê? Que é o de dar e saber receber também feedbacks, ou seja, e feedback hoje é considerado talvez a principal ferramenta de gestão de pessoas, e é um exercício difícil, nós brasileiros não somos acostumados a isso, disse que quando a pessoa fala, olha, deixa eu te dar um feedback, já gela alguma coisa aqui dentro, e lá vem uma pancada na cabeça, e que não deveria ser visto assim, em outras culturas não é assim, e se vê que se separa, olha, o que é profissional e o que é pessoal e das possibilidades que isso gera, um bom feedback gera de crescimento, e eu acho que por fim, falando ainda dessas dificuldades, um bom líder precisa estar bem consigo mesmo, por quê? Porque ele tem, quem está ali como gestor, gestora, ele tem, vamos dizer assim, ele é um indutor de emoções da equipe, o humor daquele líder, ele passa para toda a equipe, então, ele precisa estar bem, ele precisa de ter muito autoconhecimento, autogerenciamento, de um modo geral, muita inteligência emocional, para que ele, estando bem, possa passar essa sensação de bem-estar, de segurança, de confiança, de serenidade para a sua equipe, e isso vai, da mesma forma que, se isso não bem feito, pode atrapalhar, mas isso bem feito também, contamina, no bom sentido, a equipe. E, na verdade, Tomasiel, acho que a gente passa por alguns desdobramentos desse seu contexto e foi muito bem colocado. Acho que a primeira delas é a questão do tempo, né? Hoje as pessoas vivem numa corrida, na verdade, o relógio parece, me parece, que anda mais rápido do que o que acontecia no passado. E essa velocidade com que as coisas são colocadas no nosso mundo de hoje, seja pelas redes sociais, pelos meios tecnológicos, isso faz com que as pessoas tenham menos tempo deste relacionamento pessoal, menos tempo de se encontrar, menos tempo de fazer aquele telefonema, menos tempo de estar junto, de estar próximo. Então, isso acho que causa, na verdade, um obstáculo, nos bons relacionamentos ou até na construção desses relacionamentos. Então, acho que a falta de tempo realmente é um desafio muito grande. Quando a gente pensa de riscos, acho que a grande questão hoje é que nós estamos sempre expostos, né? Especialmente as críticas que são feitas pelas redes sociais e as redes sociais estão abertas a isso. Então, é o risco da avaliação quanto ao resultado, é o risco do trabalho não dar certo, que a gente acontece, mas também é o risco das críticas. Acho que, muitas vezes, as pessoas não têm o preparo, o líder muitas vezes não têm o preparo para receber as críticas que são feitas e especialmente na rede social e digo que na rede social porque muitas pessoas que criticam esquecem que do outro lado tem um ser humano, né? Do outro lado tem um sujeito que tentou acertar, uma pessoa que tentou fazer um bom caminho, que ainda que não tenha dado certo, mas ele tentou fazer o seu melhor do melhor que ele tinha, né? E acho que esse é o grande ponto. Então, quando o sujeito critica na rede social, ele se esquece que está falando com um ser humano do outro lado e acho que isso é muito preocupante hoje porque assusta as pessoas, porque faz com que as pessoas se afugentem dessas exposições porque não querem receber esse tipo de ataque. E eu acho que uma outra questão que o senhor coloca muito bem é a questão de ter feedback. O feedback, na verdade, nos dá um diagnóstico, né? E sem diagnóstico, a gente não pode criar estratégias para o futuro. Então, esse feedback, ele é muito importante, mas nem sempre ele é positivo, né? Então, mais uma vez, vem com a história de que receber críticas faz parte da construção da nossa caminhada. Não que ela nos deixe feliz, né? Não deixa feliz. A gente queria ter acertado, na verdade. Quem não queria, né? Mas é construtivo. Com certeza. E deve ser visto assim, como uma oportunidade de construir, né? Até porque, Marcial, eu acho que errar é humano. O que nós não podemos é nos manter no erro. Então, quando você recebe uma crítica, é aprender com ela e fazer diferente da próxima vez, né? Eu acho que esse é o grande caminho. Eu sempre brinco dizendo que se a gente não quer levar pedrada, não vai para a vitrine, né? Se esconde atrás da prateleira e fica tudo certo. Mas, quando você se expõe, você acaba recebendo a possibilidade de receber pedrados. Isso eu coloco uma questão muito importante, Tô, Marcial, que é exatamente a questão do bem-estar. Nós temos uma questão muito ligada e para liderar a equipe, para que a equipe seja produtiva e dê os resultados que ela precisa dar, as pessoas precisam estar motivadas. E isso não é uma tarefa fácil. Especialmente quando a gente vive um país em crise, especialmente quando a gente vive momentos de dificuldades com relação à violência, com relação à saúde, com relação... E acho que aqui mescla tudo muito com a situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Se já não era a tarefa fácil do líder manter a equipe motivada, a gente tem um complicador hoje que já se arrasta há mais de ano e, portanto, já é um longo tempo, que é a realidade sanitária que nós estamos vivenciando. Então, pensando um pouquinho nesse motivacional, como manter a equipe motivada, eu lhe qualifico como manter a equipe motivada sem se abraçar, sem ter direito de sorrir e sem ter direito de estar perto. Me conte esse segredo. É, não, é de fato esse momento atual que vivemos, isso tem que ser levado na conta e muitas vezes há gestores que esquecem disso. Aliás, a gente ouve falar de gestores que dizem mais ou menos assim para a sua equipe, olha, aqui quando você entrar no trabalho, você deixa os seus problemas lá fora. Como se isso fosse possível, a pessoa se dividir ou dividir o seu cérebro em duas partes e esquecer um problema com o filho ou com o pai ou com o parente ou com uma pessoa querida. isso é cada vez mais, vamos dizer, deve ser evitado. Isso é impossível, até porque essa liderança mais humanizada ela vai prezar justamente isso, uma liderança de ser humano para ser humano. E nesse momento a gente vai lidar com essa questão da motivação, que é um, talvez, eu creio que talvez seja o grande problema reportado por outros gestores que eu conheço da Seara Pública. É muito comum essa questão de ver servidores públicos de um modo geral como motivá-los. Por quê? Porque são pessoas muitas vezes que estão há vários anos na carreira, muitas vezes fazendo a mesma coisa. É uma questão já bem estabilizada em termos de salário, em termos de outras atividades e naturalmente com o passar do tempo tendem a cair esses níveis de motivação. Se diz que motivação é algo que, vamos dizer, que é uma porta que se abre só de dentro para fora. Ou seja, a pessoa tem que vir de dentro essa questão da motivação. Mas eu creio que o gestor ele pode, vamos dizer, ser a pessoa que bate a porta. ele pode ser a pessoa que instiga a motivação a aparecer. E como é que a gente poderia, vamos dizer assim, dar algumas dicas de que isso vem a acontecer? Primeiro, tirar aquela pessoa do eventual marasmo, daquela eventual estabilidade. Eu acho que trazendo um novo desafio, uma mudança, uma nova tarefa, um novo ponto que vai ser implementado, isso é interessante porque, no final das contas, o ser humano ele é movido por mudança, ele às vezes até se retrai porque toda mudança gera uma insegurança, mas isso também gera um novo desafio. Atenção apenas que essa mudança, essa nova tarefa tem que estar ali só um pouco a mais, vamos dizer, acima das habilidades do subordinado, do liderado. Porque se estiver muito distante, ele vai terminar não fazendo e vai terminar se frustrando. Pensado nessa nova tarefa, acho que é o momento de engajar, envolver esse liderado no modelo de atuação dessa nova tarefa. Isso aí é fundamental. Se você disser, olha, você tem que fazer agora isso aqui, a tarefa é abrir e fechar a caneta e dar para essa pessoa, isso não vai ser legal. O processo deve envolver aquela pessoa, olha, a gente está precisando fazer isso aqui, como é que você acha que isso deve ser feito, qual é a sua sugestão para isso. Toda vez que você engaja a pessoa, inclusive no processo decisório, no processo, isso aí gera muito mais, muito mais atração, né? Elas entendem o porquê daquilo, elas propõem, elas se sentem donas daquele processo. Acho que nesse momento vale também um estímulo do gestor, como uma massagem no ego, vamos dizer assim, reforçando as características positivas daquela pessoa que todo mundo tem e, por fim, aquela pitada de autonomia, que eu acho que é a palavra de ordem hoje, né? Delegação, autonomia e eu costumo dizer, olha, você vai ter muita liberdade, eu gosto de dizer isso para a minha equipe, olha, você tem muita liberdade, a gente vai pensar agora só em datas de entrega, né? Ou talvez datas de verificação do andamento do trabalho, mas lembre-se que a contramoeda de liberdade é responsabilidade, né? Então, no exercício da delegação, as pessoas gostam também de receber isso, por quê? Porque elas se sentem valorizadas, elas entendem que, olha, isso foi confiado a mim e eu vou ter a autonomia de fazer isso, mas eu também vou ter a responsabilidade de fazer isso. Eu acho que juntando um pouco de cada coisa, assim, dessa autonomia, desse estímulo, desse engajamento no processo, botando um novo desafio, eu acho que é uma boa receita, pelo menos um bom início para gerar uma faísca de motivação. Agora, Tomaciel, sem dúvida alguma, tudo isso fica mais fácil se estivéssemos trabalhando presencialmente, no trabalho telepresencial, esses diálogos, na verdade, e até uma questão que eu acho que é muito do ser humano, que é a leitura corporal, olhar para o outro e olhar que algo não está bem, nosso colaborador chega naquele dia, nosso parceiro, nosso companheiro de caminhada, você olha e dizia como uma coisa aconteceu, a expressão facial dele não é boa, quer dizer, o comportamento dele está diferente, isso lhe leva logo a uma segunda pergunta, está tudo bem, isso é fundamental, e o teletrabalho nos distancia de tudo isso e nos retira a oportunidade de fazer, muitas vezes, a leitura corporal, então, isso, na verdade, gera mais dificuldades para o motivacional, é assim como eu vejo, não sei se o senhor concorda comigo sobre isso, mas é dizer assim, é um desafio a mais, porque esses relacionamentos eles ficam mais difíceis e a percepção do líder também fica mais dificultada e isso traz, na verdade, uma dificuldade para o exercício da liderança, não é verdade? Perfeito, a gente tem uma grande dificuldade nesse mundo moderno, que se diz que é o mundo VUCA, que é um acrônimo em inglês de VUCA, de mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, e olha que essa pandemia veio para provar isso com todas as letras, de um dia para a noite, literalmente, tivemos que estar trancados nas nossas casas, várias instituições não adotavam teletrabalho, tinham até antipatia, elas tiveram que adotar, e se a gente já vivia num mundo corrido, que era banhado por muita tecnologia, isso foi exponenciado agora, a gente está mais corrido com a utilização de mais meios de comunicação, com mais tecnologia na nossa vida, com um grande excesso de informação, dizem que um dos grandes desafios para esse século 21, vai ser agora a filtragem das informações, ou seja, ficar com o que realmente vale, porque se você for tentar como uma antena parabólica captar tudo, você simplesmente vai pifar, e não vai funcionar, não vai ter tempo para você mesmo, e no final das contas, essa questão de lidar com a equipe, lidar com a equipe em teletrabalho, primeiro, vai ter que ter muito foco na entrega, ou seja, essa autonomia elevada a um grau máximo, vai ter que ter mais confiança na equipe, então o foco vai ser na entrega, menos o líder controlador e mais o líder delegador, mais, a doutora me falava de ver a equipe, isso é algo que não pode se perder, ainda que seja telepresencialmente, não se pode deixar de promover encontros com a equipe, não só o gestor com o subordinado, o liderado, mas também entre a equipe, é fazer aquele ambiente que nos faz tanta falta, porque nem tanto, nem tão pouco, as pessoas gostam de ter essa interação humana, o ser humano é um animal gregário por natureza, então ele precisa dessa interação humana, isso nos faz melhores, isso nos complementa, isso nos traz bem-estar, nos traz senso de pertencimento e isso é fundamental, então, ainda que a gente esteja fisicamente mais afastado, é tentar utilizar especialmente da tecnologia a nosso favor, o bem dela, para estarmos distantes, porém unidos, porém juntos, e eu acho que com isso a equipe certamente não vai perder a ligação dela e não vai perder esse espírito de time que é tão importante. Sem dúvida alguma, os relacionamentos nos enriquecem muito e nos ensinam muito a cada dia, então nós não podemos perder essa oportunidade, ainda que a distância, né, Anta Marcial? e eu queria desde já, assim, infelizmente nosso tempo já acaba e nosso tempo é sempre curtinho e sempre a gente teria mais para falar e para ouvir e assim por diante, mas eu queria lhe devolver só para o seu encerramento final, Anta Marcial, mas desde já agradecendo a sua participação, a sua presença aqui com um tema que é tão caro para todos nós, né, que é falar de desafios, é falar de bem-estar, é falar de liderança, é falar de responsabilidade, de relacionamento, de cuidado com o outro, então, muito obrigada pela sua presença no nosso programa em pauta e eu lhe devolvo então a palavra para as suas considerações finais. Olha, eu que agradeço, que pena que estamos com o nosso tempo porque o papo para mim também foi muito agradável, a entrevista, volto a parabenizar a unidade de capacitação, assim como outras escolas de capacitação são fundamentais, propulsores de muitas das coisas até que falamos hoje, de capacitação, de aprendizado contínuo, de bem-estar e espero ter podido passar um pouco dessa liderança que eu vejo como a forma correta a ser feita dessa liderança que valoriza as pessoas, que as coloca no centro do processo, como grandes responsáveis pelos resultados, no final das contas todos os resultados que alcançamos são através das pessoas, são por elas e pela equipe, então o sucesso sempre está muito ligado, não a figura do líder, mas a figura de todo aquele time que está com ele e agradeço, parabenizo e um abraço à doutora, ao doutor Diego também pelo convite e a todo o staff do CNMP. P. Marcial, mais uma vez, obrigada pela sua presença no nosso programa, obrigada pela sua participação e é importante lembrar que os elogios e a gratidão não tem menor sentido se não forem exteriorizadas, não é? Então eu queria lhe elogiar e agradecer e agradecer a toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo, portanto, os nossos membros auxiliares, Diego Barbiero, Monique Vaz e Dani Salles, agradecendo também os nossos colaboradores que permitem a realização do nosso programa, agradecendo o Vladimir, a Olga, a Aline e toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que tanto nos ajudam nessa caminhada, agradecendo o cerimonial, a TI, toda a equipe do Conselho Nacional do MP. Então, muito obrigada a todos, lembrando mais uma vez que o nosso programa em pauta está disponível no nosso canal do YouTube e que ele acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã com temas escolhidos especialmente para você. Então, dê uma olhadinha, os nossos episódios anteriores também estão à disposição no canal do YouTube. Doutor Marcial, mais uma vez, obrigada pela sua participação e até a nossa próxima oportunidade. Obrigada e até mais! e até mais! E aí Obrigada e até mais! E aí Obrigada e até mais! Obrigada e até mais! Obrigada e até mais! E aí Obrigada e até mais! E aí